A regularização fundiária junto com o licenciamento ambiental são dois pilares importantíssimos para a agricultura brasileira. O meu projeto de regularização fundiária traz uma mensagem para nós mesmos brasileiros e para o mundo em relação ao equilíbrio entre preservação ambiental e a produção de alimentos, já que leva essa mensagem de que não vale mais a pena ocupar terras públicas no Brasil, que o Congresso Nacional de tempos em tempos não vai fazer uma nova lei e o governo federal vai regularizar os greleiros e aqueles que ocupam terra de forma ilegal. Porque no meu projeto de lei nós estamos mantendo o marco temporal de ocupação de uma das leis mais respeitadas do mundo em relação ao meio ambiente, que é o Código Florestal. Ou seja, serão regularizados utilizando tecnologia moderna do censureamento remoto aqueles que tiveram sua ocupação mansa e pacífica até o dia 22 de julho de 2008. Mas também damos tratamento em relação ao tamanho dessas propriedades que não terão vistoria dos fiscais do governo, dos fiscais do INCRA. Nós fizemos um corte com seis módulos fiscais que atende 92% dos ocupantes com a área de 47% de todos os requerimentos que já estão protocolados no governo federal. E também em relação à licitação das terras, que é a terra do povo brasileiro, as terras públicas, a terra do governo federal e do INCRA, nós tiramos também o que penalizou muito e chamou a medida provisional 910 de MP da grilagem, que é fazer licitação e dar o direito de preferência àqueles que ocuparam essas terras. Portanto, espero que até o final de maio nós tenhamos aprovado esse projeto e dessa mensagem para o mundo da seriedade e da segurança jurídica que essa lei traz em relação às portarias, decretos e regulamentos que são de poder descricionário dos órgãos do governo federal. E aí Obrigado.